Outro fator que nós utilizamos muito frequentemente é o estadiamento do tumor. O que é o estadiamento? O estadiamento leva com base três informações básicas. A primeira é o tamanho do tumor, a segunda é o número de linfonodos acometidos, seja na axila ou em outras regiões, como na cadeia da mamaritena, seja na cadeia supra ou infraclavicular, nessa região perto do pescoço, e também se essa paciente já tem metástases no fígado, no pulmão, nos ossos ou até mesmo no cérebro. Então, com base nessas informações, cada uma dessas letrinhas é classificada de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos, e esses critérios estão descritos em tabelas muito extensas, que eu não vou falar cada detalhezinho de cada uma dessas classificações. Existem aplicativos na internet que você pode até baixar pelo celular e pode, de acordo com as características ali do seu tumor, ir colocando quais essas letrinhas, e daí, com base nisso, você pode saber qual é o estágio do seu tumor. Mas essa informação, ela tem que ser dada pelo seu médico. O seu médico tem que te dar essa informação a respeito de qual estágio do câncer de mama que você está, e com base nisso, ele avalia seu prognóstico, né, suas chances de estar viva em 5 anos.